E aí, galerinha, beleza? Aqui eu moro mais uma vez e é o seguinte, sem mais enrolas, tá? Esse react vai ser solto junto com o react que eu fiz pro ColorCode de Mercy. Eu ainda não decidi se isso aqui vai ser o primeiro vídeo ou o segundo, então você que tá vendo esse vídeo no YouTube já vai descobrir isso, né? Você sabe mais disso do que eu, mas vamos lá para o Rush Hour em 1, 2, 3. O que? A legenda tá dizendo inglês, mas simplesmente tinha espanhol aqui, WTF? Tava sentindo falta dessa energia vinda do Mostex. Nem lembro quando foi a última música de álbuns anteriores que me passava essa energia que foi justamente a energia que me fez gostar do grupo, sabe? E aí, galerinha, beleza? Adorei essa energia. Adorei essa vibe. Adorei essa energia. Adorei essa energia. Adorei essa energia. Por mais que ele seja meu membro favorito do Monsta X, é meio estranho ver uma pessoa cantando metade da música. Mas é a impressão que eu tive, tá ligado? Gostei, vai pra playlist, curte a vibe. Talvez aí, dependendo dos próximos dias, dependendo do que eu senti, né, de vontade e tal, é até talvez uma concorrente a Top 20 final do ano, viu? Até é por conta desse sentimento de nostalgia, né? Que eu tava sentindo falta dessa vibe vinda dos meninos. E eu gostei bastante da música. Mas é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e eu fui. Agora, já comecei a gravação, tá? Você que tá vendo essa live aqui, vocês que estão por aqui. E aí, Gabriel, tudo bom? Mas deixa eu falar isso aqui pra galerinha do YouTube. Eu tô tão desinformado com relação ao Monsta X, que simplesmente eu esqueci. Ou eu não sabia, quer dizer, não é que eu esqueci, eu não sabia que o Shonu já tinha dado a idade mínima pra servir o exército. E não é à toa que quando mandaram a música aqui pra eu ouvir, pra fazer o react, eu tomei até um susto. Fiquei conversando com o pessoal do chat aqui. Aí até fui explicar pro pessoal que não é do mundo K-pop, que tem que fazer o alistamento e o serviço obrigatório, tudo bonitinho. Mas vamos ouvir aqui agora. Mercy em 1, 2, 3. Eu prefiro a Brigitta e o Lúcio, mas tudo bem, vamos ouvir Mercy, sem problema. Aos que conhecem o Overwatch, desculpa, tá? Desculpa, eu não resisti. Desculpa, eu não resisti. Calma, eu ainda não me acostumei com o novo nome do Johon. Mano, Johon, é estranho, mas antes da gente continuar, rapidinho. Essa música tá me passando vibes tão fortes de... Desses filmes que falam sobre romance proibido. E, tipo, eu consigo imaginar facilmente essa música tocando de fundo na cena do... Vocês concordam comigo ou foi impressão só minha? Eu consigo facilmente ouvir... I want you mercy Serra-ni, 상처는 다시 딱딱음 Erra-ni, 상처는 다시 딱딱음 Lecce, irra-ni, 찾아와 이별은 이따금 그 차이로 괜찮아, 빡빡 Co-절은 딱딱 한 표정 짓게 만들어, 차차 나아질 거야, 네 손을 잡고 싶어, 안고 싶어, 갖고 싶어, 알고 싶어 네 안에 평소대로 갖춰 살고 싶어 다시 불속으로 뛰어들어가, 내게 빠지고 싶어, 디버 이미 벌어질 때로 벌어진 깊은 상처 네가 나의 고통인 걸 알면서도 다쳐 멈출지 모른 내용, 슬 땐 아픔이 O que é isso? Cara, eu não consigo tirar essa imaginação da minha mente, véi. I want your mercy. Oh, fazia tempo que a música do Monsta X não me agradava assim, viu? Eu te pedi por amor, sei. Belo agudo do Kihyeon. Não sei porque eu não comentei antes. I want your mercy. I want your mercy. I want your mercy. E a rap line voltou a ter trechos bravos. I want your mercy. Eu acabei me afastando ao longo do tempo das músicas do Monsta X. Porque, basicamente, as últimas coisas que eu vim ouvindo, os últimos comebacks, não eram a minha vibe, sabe? Eu achava que tava faltando alguma coisa. Pra mim era tipo... Parece que eles tinham perdido a essência que me fez gostar deles. Sabe? Mas, com essa música, fiquei satisfeito com a vocal line. Fazia tempo que eu não ficava satisfeito com a vocal line. E, principalmente, a rap line, o Johan e o I Am, que eu gostava tanto, tanto, tanto... Cara... Os trechos de rap... Tipo... Hero... Ah... Drama-rama... É... Meu Deus do céu... Qual é aquela música do meu... Do... Dos peitos que tremem, meu Deus do céu. Que eles tão com aquela roupa de... É... Shootout. Isso. Shootout. Dos peitos que tremem é muito bom, mas foda-se. Tem muita música que eu gosto deles. Que, principalmente, era por causa do... Da rap line. O que... Eu adoro... A... A energia que o Johan entregava. O que o I Am também entregava. E eu ficava, tipo... Eu ficava muito decepcionado com as últimas músicas. Que, pra mim, faltava aquele chan que me prendia. E essa música tem. Sabe? Particularmente, essa música tem. Tá? Ah, o pessoal da live que não conhece os peitos que tremem. Antes de ir pro próximo react, eu vou explicar pra vocês o porquê que eu citei os peitos que tremem. Que tremem, tá? Mas, então, eu vou fechar por aqui, gente. Até o próximo react. E eu fui.